Agora parece que tem gente que não quer aprender que não pode colocar lixo, não pode colocar fogo em lote, não pode, sabe? Pra essas pessoas a força da lei tem que valer. E foi isso que aconteceu esta madrugada no setor sul em Goiânia e nós vamos mostrar pra você. Uma equipe da força tática em patrulhamento pelo setor sul deparou com dois lotes pegando fogo. De imediato a equipe acionou o corpo de bombeiros. Em ato contínuo observou um suspeito pulando o muro de um dos lotes e foi realizada a abordagem. O indivíduo relatou à equipe que havia colocado fogo nos lotes. Diante do fato foi dado voz de prisão e conduzido para os procedimentos legais.